É, tá estudando bastante, obtendo que ter um esforço cognitivo surreal e já está começando a ficar muito cansado, muito cansado, percebendo que a cabeça tá assim muito cheia e você não consegue mais se concentrar e tá mais saindo coisa do que entrando na tua memória. Uh, tá se arrastando? Esse é um dos vídeos que vocês sempre estão perguntando, comentando, ah o que você indica ou quando vocês vão lá no meu Instagram perguntando o que eu indico. Primeira coisa que eu preciso deixar bem explicado aqui para vocês é que tudo que eu trouxer aqui é para anotar essas sugestões, essas orientações e levar até o médico de vocês, tá? A ideia é reunir aquilo que está sendo dito por aí, aquilo que está sendo prescrevido por aí, ou prescrito, né? Por aí, para que você possa levar ao profissional e estar conversando com ele e verificar a manipulação ou aquilo que é ideal para você. Lembrando que, um, mesmo que eu fale essa lista aqui para vocês, se o seu corpo estiver muito inflamado, se a homocestina estiver muito alta, tudo isso aqui vai reduzir bastante. Então você precisa, além do que eu vou falar, anotar e também pesquisar sobre como desinflamar o meu corpo. Dois, como ter um intestino bom. Três, probióticos, probióticos para ansiedade, probióticos para que eu tenha uma flora intestinal saudável, já que o nosso intestino afeta as questões cognitivas também. Presta atenção, o intestino afeta as questões cognitivas. Aí vamos ver, vamos dizer que você se atola disso aqui, só que se você está com uma desbiose, seu intestino não está funcionando. É dinheiro jogado fora, aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a tomar isso aqui, vai ficar frustrado, frustrada, porque, puxa vida, mais uma vez, gastei dinheiro e não deu nada certo. Então você prepara primeiro, né, o que a gente pode falar, o campo, a terra e aí você vai jogar as sementinhas. Precisa seguir a risca. Quando eu aprendi essa contita básica do que podia me ajudar nas questões, principalmente da minha idade, menopausa. Às vezes eu vejo vocês perguntando bastante, ah, como é com a idade que você está? Você está com uma pele muito melhor do que há anos atrás, né? Então, conforme eu fui estudando, fui me formando, fui me atualizando e agora estou me aprofundando na biologia humana e sempre atenta para trazer coisas atualizadas para vocês. Claro que também fui cuidando de mim, sempre com o pézinho no chão, sempre conversando com os profissionais adequados também. Dito isso, introdução importantíssima, vamos aonde é legal, tá? Que eu sei que vocês querem. Um, é a creatina, é isso mesmo. Antigamente a gente achava que a creatina era apenas para quem fazia musculação, né? E isso quando falava que a creatina prejudicava o rim. A gente já sabe que não prejudica os nossos rins, tá bom? Então, a creatina já sabe que principalmente para as questões cognitivas, ela é espetacular. Então, anota aí que eu preciso que você pesquise. Inclusive, eu já estou tomando também. A L-teamina associada à cafeína. Mas tomem muito cuidado, porque dependendo da dosagem da cafeína, se você for colocar aí, você pode prejudicar bastante. E cafeína em alta dosagem é perigoso, principalmente para quem está em tratamento das questões relacionadas à ansiedade e outros distúrbios. Então, toma muito cuidado com isso pra mim, tá bom? Então, L-teamina. Ah, por que a L-teamina com a cafeína? Anota aí, porque quem for cuidar de você vai te dar essas explicações e você vai entender por quê. Coenzima Q10. Principalmente quem está na faixa dos 40 anos, tá? Mulheres, tem que suplementar coenzima Q10. Ômiga 3, que todo mundo já sabe, né? Com DHA mais alto, tá? Não é EPA. É DHA mais alto, pra essas questões que vocês me pediram. Taurina. Maravilhosa também. Magnésio, malato ou trionato. Realmente, olha, se eu for falar aqui pra você, magnésio, malato ou trionato, obviamente com complexo B. Mas vamos nessa sequência aqui. Ah, coisa de TDAH se perdendo aqui, né? Então, taurina, magnésio, malato ou trionato. 5. Complexo B e vitamina D. E esses aqui, gente, independente de qualquer coisa, você tá dando um mix, um up aqui, isso aqui se tiver baixo, novamente, ó. Desbiose, não dormindo direito, corpo inflamado, B12 principalmente, a vitamina D, a vitamina C, que eu vejo que quase, me perdoe, é verdade, que quase ninguém pede nos exames médicos pra vocês. Precisa, porque é um antioxidante potente que precisa ser medido sim. E geralmente, quando vocês enviam o exame de sangue pra eu dar uma olhada com vocês, eu percebo que nem tá lá, viu? E já até vou pedir licencinha aqui pra você, que segue aqui o meu canal, pra dar uma olhadinha lá na plataforma pra assinantes, tá bom? Tem muita coisa sobre aprendizagem, vai entrar um curso super potente sobre leitura, tem muita coisa sobre memorização, vai entrar coisa sobre ansiedade. E é pra assinante, eu falo muito baixinho, que cabe tanto pra quem estuda pra concurso público, pra quem tem dificuldades com, junta com tudo isso aqui, junta com o que você vai aprender lá, a melhor forma de aprender, você vai ver como vão melhorar bastantes coisas. Eu vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo também, tá? Mas vamos continuar. Então, complexo B, vitamina D, outra coisa, conversar sempre com seu médico sobre a análise das referências no exame de sangue, o índice de referência no exame de sangue. Tem uma forma de analisar um pouquinho diferente daqui, como lá de fora. Então, os médicos mais atualizados, se você pesquisar, você vai verificar eles falando sobre os exames de sangue, né? Sobre a base referencial que tem ali. Então, precisa tomar muito cuidado, porque em alguns países, a D3 em 30 é legal, aqui a 20 é, mas não é, tá bom? Se você vai pro médico orto-molecular, geralmente, ele não fica no limítrofe, ele fica na metade, tá? Então, são coisas que você tem que anotar, pesquisar, ter esse conhecimento, porque a partir do momento que você tem o pré-conhecimento, fica mais fácil pra você também avaliar o profissional que te atende. Tá anotando aí? Vocês não podem ir tão leigo, hoje em dia, antigamente, a gente não tinha as informações que nós temos hoje. Então, você não pode sair daqui tão leigo pra ir lá, até o médico. Antigamente era assim, agora não. Então, tá tendo contato com isso aqui, vai anotar, vai fazer pesquisa, vai pesquisar sobre o intestino, vai pesquisar sobre todas as suplementações, vai pesquisar como que você desinflama o corpo, porque o corpo tem que estar desinflamado pra receber essas suplementações, vai pesquisar sobre exame de sangue, a crítica, referências de exame de sangue no Brasil, bota aí, vai pesquisar como ler um exame de sangue. Tem muita coisa gratuita de médicos muito bons explicando aí. Ah, mas é alto? Não, é informação. Porque muitas vezes a gente vai num profissional, não estou generalizando, que malemar, olha ali e já fala assim, tá tudo bem. Quantas vezes eu peguei vocês trazendo aqui pra mim, eu vendo que tinha um monte de coisa ali que precisava ser suplementado, e foram no médico, e o médico falou assim, não, tá tudo bem. Não, não. Pra você saber se o profissional está realmente atualizado, você também tem que saber sobre você, pra aí sim levar ao médico, e obviamente que eu não estou falando pra você ir lá questionar, mas pelo menos pra você saber se aquele médico é pra você, ou se você precisa procurar um outro que talvez tenha uma atenção um pouquinho melhor para você. São essas as questões aqui, tá? Para o estresse, rodiola rósia ou ashwagandha? Anota aí, rodiola. Eu gosto mais da rodiola rósia, tá? Mas muitos médicos orto-moleculares, medicina integrativa, também gostam de colocar ashwagandha. Neutrópico, que é bem conhecido pelos neurologistas, Aniracetam ou Piracetam? Até onde eu sei, a Aniracetam é um pouquinho mais potente que o Piracetam. Aí nós temos o Cogito, nós temos a Bacopa Muniere, só que, novamente, adianta você tomar o Aniracetam? Adianta você tomar uma Bacopa Muniere? Adianta? Se você tiver com um monte de déficits, o corpo inflamado? Não adianta, por isso que muitas vezes, quando vocês pegam todas essas sugestões, e vocês se atolam disso, daí vocês vão ver uma melhora, porque vocês querem uma coisa que não tem nada que vá fazer bem, que não precise de dedicação, que não precise de sacrifício ou readequações. Então, vocês precisam compreender isso, tá bom? Combinado? Então, é isso. Eu sei que tem outras coisas que a gente teria que estar trazendo aqui, mas, no geral, nós temos creatina, eritianina, cafeína, coenzima, ômega 3, DH alto, taurina, magnésio, malato ou trionato, complexo B, vitamina D, estresse, rhodiola rosa e ashwagandha, nootrópico, aniracetam, piracetam, Bacopa Muniere, tá bom? Então, de todos esses aí, as vitaminas têm que estar ok, tem que ter um exame, fazer um exame de sangue, que veja que as suas partes, que as questões hormonais, como testosterona, principalmente para o homem, que isso também te deixa desanimado, com bastante sono, um desempenho muito lá embaixo, a mulherada também, principalmente quem está na pré-menopausa, muitos acham que a menopausa vem só a partir dos 40 anos, anota aí, a mulherada vai pesquisar, tem muito profissional bom aí relacionado a isso, que você também pode arrumar um caderninho. O que eu falo para os meus alunos? Eu falo o seguinte, ah, eu vou estudar o método de estudos, para você saber qual método de estudos que funciona para você, você não tem que ficar pesquisando, ah, se estudar sim, memorizar sim, se você usar ciclo de estudos, se você revisar dessa forma, você não vai fazer dessa forma para você adequar para funcionar a você? Isso. Só que o seu organismo também entra no método de estudos, também entra no teu objetivo. Por quê? Porque você é o carro, é o carro condutor. Se ele estiver quebrado, não vai muito longe, mesmo que você tenha melhor material, tudo muito organizadinho. Ah, mas eu fui aprovado, fiz isso, fiz nada disso. Os dias atuais são bem diferentes, e um organismo é diferente do outro. Um, uma pessoa que está tendo dificuldade de conquistar objetivos, e aquilo que precisa, de repente, com um vídeo desse aqui, com essas achustes que eu estou fazendo. Então, estou montando ali meu cronograma de estudos, estou anotando ali os meus objetivos, o que tem que entrar em conjunto. Ah, minha saúde está assim, assim, assado. Então, vou ter que cuidar disso aqui, para estar na minha potência maior, para que isso que eu sei que cabe em mim, fique perfeito. Tá? Monitoria, mentoria aberta, link aqui na descrição, vai entender como funciona o meu trabalho, e deixa eu acompanhar a tua vida aí também, tá bom? Isso é uma honra cuidar de vocês. Espero ter ajudado. Beijão. Fique bem.